Os destaques desta edição Governador faz mudanças na cúpula da polícia e troca o secretário de fazenda do estado O objetivo da Secretaria Especial de Direitos Humanos chega hoje a Manaus para visitar presídios Prefeitura cena com reajuste na tarifa do transporte coletivo Aeronáutica recupera todo o conteúdo do gravador de voz do avião que caiu com teoria Boletos bancários vão mudar para acabar com golpes que deram prejuízo de trezentos e vinte milhões em dois mil e dezesseis Mais corpos são retirados dos escombros de hotel soterrado por avalanche de neve na Itália Vinte homens fortemente armados ocupando duas picapes invadem casa em comunidade rural de Irantuba Matam agricultor e ferem seu irmão Eles estavam a procura de outro homem envolvido com tráfico de drogas e que conseguiu fugir Moto taxista é morto a tiros por homens no carro preto A passageira foi levada pelos criminosos Agora de madrugada uma mulher encontrada crivada de balas no Santo Agostinho pode ser a mesma tirada da motocicleta E ainda há pouco no bairro do Alvorada o homem foi morto com dezenove tiros em provável acerto de contas O Jornal da Manhã está começando Cinco horas e quarenta e oito minutos Previsão do tempo Manaus amanhece com vinte e quatro graus de temperatura A máxima hora prevista é de trinta e um graus Celsius O Clima Tempo diz que a probabilidade de chover catorze milímetros é de sessenta por cento A umidade do ar está em noventa por cento Os ventos estão com cinco quilômetros hora de velocidade Terça-feira vinte e quatro de janeiro de dois mil e dezessete Hoje é dia de São Francisco de Sales Também é o dia nacional do aposentado e o dia da previdência social O Rio Negro havia subido de sábado até esta segunda-feira quarenta e três centímetros Seu nível em relação ao mar estava ontem em vinte e três metros e seis centímetros O aeroporto internacional Eduardo Gomes opera no momento sem restrições para pousos e decolagens Cinco e quarenta e nove Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã Bom dia, Eduardo Bom dia, Paulo Um protesto de moradores atingidos por alagamentos durante o temporal registrado em Manaus no último domingo Interditou a avenida Altãs Mirina, zona leste da cidade A manifestação aconteceu na tarde desta segunda-feira Eles cobravam providências das autoridades Os manifestantes incendiaram pedaços de madeira para impedir a passagem de veículos no local Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito Manaus Trans E policiais militares acompanharam todo o ato Os bombeiros também foram acionados Já por volta das quatorze horas uma faixa da via permanecia interditada Cerca de trinta minutos depois o trecho foi liberado segundo o Manaus Trans Pelegrini tá na moda esse negócio de interditar rua em Manaus, não é? Pois é, Paulo Guerra ontem o sofrimento foi grande para quem passava pelo local Quem sofreu com essa situação, Paulo, foi quem não tinha nada a ver com as pessoas que invadiram a área de Igarapés E tiveram suas casas alagadas, né? Eles foram para as ruas e atrapalharam, colocaram aí as pessoas que estavam voltando para casa Outros que estavam saindo para qualquer destino Porém, ficaram presos nesse congestionamento que se tornou gigantesco ontem Na avenida Altãs Mirina, a famosa grande circulada Pois é, muitas casas foram arrastadas pela correnteza, pela força das águas pluviais No último domingo Causando desespero e pânico, principalmente entre as crianças, o que é lamentável Mas as pessoas insistem em construir casas em locais de risco Apesar das advertências das autoridades Agora, o que não pode é, quando termina a chuva O governo já está ali atento para resolver todos os problemas Não dá para fazer assim também, né, Pelegrini? Pois é, Paulo Guerra, não dá para ser dessa forma Apesar do poder público estar presente logo depois Mas não dá para dar uma casa para cada um assim que passar a chuva E não dá também para as pessoas ficarem atrapalhando o direito de ir e vir das pessoas Formando aí congestionamentos quilométricos de quem não tem nada a ver com o problema deles Pois é, Alberto Pelegrini Lembrando que o Igarapé não invade a casa de ninguém Você é quem invade o Igarapé Ô, Beto Pelegrini, tivemos uma noite aí intranquila, não? Pois é, Paulo Guerra, tivemos sim, né Tivemos aí com muitas ocorrências policiais Muita gente presa, assaltante aí Que estavam cometendo assalto Presos também Mortes na cidade Sobretudo na zona oeste da cidade Onde nós tivemos na zona oeste Três mortes durante a noite e madrugada Agora todas, Paulo Guerra Com características de acesso de contas As três mortes que nós observamos Tinha aí um correlacionamento com o tráfico de drogas Essa mulher que foi encontrada no Santo Agostinho Estava amordaçada, Pelegrini? Pois é, Paulo Estava assim, né? Ela estava amarrada, amordaçada E foi encontrada lá no bairro de Santo Agostinho Onde Paulo Guerra, ela foi assassinada Com aproximadamente quinze tiros Ela teve o corpo crivado de barros Ela passa por exame de necrópsia Nesse momento no Instituto Médico Legal Presume-se, não é certeza de que essa mulher Pode ser a mesma que ia na garupa do mototaxista Que foi perseguida por homens do carro preto Que terminaram por matar o mototaxista E levaram a mulher arrastada pelos cabelos, não é, Pelegrini? Corretamente, Paulo Guerra, é isso aí Essa mulher, esse mototaxista foi assassinado ontem Lá no bairro da Compensa E na garupa dele havia uma mulher Essa mulher foi arrastada pelos cabelos E jogada dentro de um carro E logo depois, horas depois Apareceu uma mulher lá no bairro de Santo Agostinho Essa mulher aí foi assassinada com quinze tiros Agora a polícia vai investigar Se era a mesma que os bandidos do carro preto Levaram e tomaram rumo ignorado Paulo Guerra, então, tudo pode, leva a crer aí Nos presume-se que possa ser sim a mesma mulher Daqui a pouco vamos trazer detalhes também Já abrimos manchete ainda há pouco Aqueles vinte homens que ocupando duas picapes Invadiram uma casa numa comunidade de Iranduba A noite passada Eles estavam à procura de um outro homem Mas invadiram a casa e mataram logo Um senhor que estava ali E pediram o seu irmão E o que eles procuravam O homem que eles procuravam Que é genro do homem que morreu Fugiu para a mata E segundo informações Esse homem deve dois mil reais Os traficantes E eles foram lá para executá-lo Pois é, Paulo Guia Foi lá no ramal Ouro Verde Lá no Iranduba Agora o sogro do rapaz Não tinha nada a ver Com essa situação A filha se mete com o vagabundo E depois o vagabundo vai lá Cobrar o genro E quem morre é o sogro Existem algumas ações também Que extrapolam a legalidade Inclusive por parte da polícia Eu estou a pique de denunciar aqui Um fato muito grave que está acontecendo Mas Pelegrini A polícia vai investigar Esse caso lá de Iranduba É lamentável que uma pessoa Que não tenha nada a ver Com o tráfico de drogas Termine morta E uma outra pessoa ferida E o verdadeiro culpado Consegue fugir Se mexe com o negócio de drogas Sabe que esse é uma viagem Sem volta, não é, Pelegrini? É verdade, Paulo Guia É perseguido Tanto pela polícia Pelo quanto pelos Outros traficantes de drogas Uma situação realmente muito complicada E uma pessoa aí que não tinha nada a ver Com essa situação Acabou morrendo Como outros também morrem Como outros passam humilhações Alguém da família faz um negócio errado E a pessoa que não tem nada a ver Da família Fica sofrendo, sofrendo muito Muitas vezes Até na mão da polícia Outros na mão dos próprios bandidos As pessoas às vezes não distinguem Se o cara tem Se ele é bandido A família às vezes não tem nada a ver Com essa situação E sofre Retaliações Sofre Às vezes até mesmo a morte Como aconteceu aí Nesse caso do Iranduco Agora tivemos um caso também Que pode Ter relação com acerto de contas Uma e foi morto com dezenove tiros No bairro do Alvorada Ainda há pouco, Pelegrini? Pois é, Paulo Guia Ele foi executado realmente Com dezenove tiros E essa quantidade de tiros Nos leva a crer também A gente já está acostumado Nesse tipo de situação Leva a crer A polícia acredita também Nessa situação De que possa ter a ver Pode ter sido Um acerto de contas Devido mais uma vez Ao tráfico de drogas E aconteceu dessa vez Na rua onze No bairro do Alvorada Alberto Pelegrini Vai voltar daqui a pouco Para contar tudo em detalhes Pelegrini, como é que está O transporte coletivo Nesse instante? Tranquilo, Paulo Guia Tranquilo, né? O sistema vive momentos de tensão Sim, as possibilidades aí A gente amanhece todo dia Naquela expectativa Será que vai haver alguma coisa? Será que vai haver algum tipo de paralisação? Mas não Hoje pela manhã Tudo tranquilo Em todas as garagens Do transporte coletivo Ontem à tarde Até o fim da tarde Não havia caído ainda O pagamento da empresa El Catu Da questão do Vale As outras empresas já haviam pago Mas na frente da Cascavel A grande movimentação Nesse momento A gente esperava alguma coisa Mas a saída dos ônibus da garagem Deu-se de maneira tranquila Paulo Pelegrini vai voltar daqui a pouco Bom trabalho para você Ok, Paulo Guerra Daqui a pouco a gente vai voltar sim Com essas e outras informações Vamos destacar também De que um grupo de jovens Paulo Guerra Se reuniram Para fazer assalto Duas mulheres E três rapazes armados Com revolver trinta e oito Estavam fazendo arrastão Levando principalmente Telefone celular Destaque daqui a pouco Paulo Guerra Cinco horas e cinquenta e sete minutos Em Manaus Os agentes do Departamento Estadual de Trânsito Ganharam o apoio de quatro super-heróis Para conscientizar os alunos e pais Sobre a importância de adotar boas práticas No trânsito Durante o lançamento da campanha De volta às aulas Nesta segunda-feira Também foi realizada a fiscalização Nos veículos que fazem condução escolar O motorista foi autuado Porque o veículo estava com os pneus carecas E trazia uma criança no banco da frente No colo da monitora O lançamento foi às seis horas e tinta minutos Horário de entrada dos alunos Do Centro Educacional da Alberto Vale No Conjunto Morador do Sol Na zona centro-sul da cidade Primeira escola da rede particular Que já iniciou o ano letivo de dois mil e dezessete A Defensoria Pública do Estado Realiza a terça-terça-feira Ação itinerante para atender casos De crianças e adolescentes Que vivem em situação de rua em Manaus E seus familiares A ação ocorre na zona leste Ação alimentícia A retificação de registro civil E investigação de paternidade São algumas das demandas A serem atendidas na ação Os atendimentos aconteceram Das oito às dezesseis horas Na paróquia Nossa Senhora das Graças Na travessa Getúlio Vargas Na colônia Antônio Aleixo Temos informações com o repórter J. Rai Os efeitos da forte chuva Do último domingo em Iranduba Foram bem maiores do que se imaginava Na manhã de ontem Técnicos da Secretaria Municipal De Infraestrutura E da Coordenadoria Local Da Defesa Civil Identificaram pelo menos cinco casas Afetadas por deslizamentos de terras Nos bairros Morada do Sol São Francisco e Novo Amanhecer Duas delas tiveram que ser Desocupadas pelos seus proprietários A estrada do Janauari Também foi afetada pela chuva Em um trecho houve Desmoronamento até o meio da pista O secretário de infraestrutura Frederico Weblin Responsabilizou as gestões anteriores Pelo avanço da erosão Nos locais onde estão as casas Afetadas E anunciou a instituição De uma força tarefa Formada por engenheiros civis Incluindo ele próprio Arquitetos e técnicos Em edificações Para elaborar projetos E propor soluções Eficazes e imediatas Para o problema Uma delas Que é a mais grave Que nós temos hoje Nós encontramos Uma notificação Do Ministério Público Sobre a necessidade De se tomar alguma atitude Em maio do ano passado Nada foi executado E nós estamos Com essa demanda Para essa gestão Assim como as outras três Que nós visitamos hoje A execução da obra Depende de uma série De fatores burocráticos E esses fatores Partem do projeto básico Que é o que essa força tarefa Vai estar executando A partir de hoje Sobre a erosão Em um trecho Da estrada de Janauari Frederico Eblin Explicou Que a vicinal Foi feita em cima De um terreno arenoso E também sofreu Infiltrações Para solucionar aquele problema Melhor forma E eficaz É fazer um Um dreno Com a utilização De manilhas De concreto Para que não venha ocorrer Novamente Desbarrancamento Naquele local O coordenador Da defesa civil Em Iranduba Cleuson Carneiro Falou das providências Em relação Às áreas Consideradas De risco Amanhã está marcada Uma reunião Com o prefeito E o chefe Da casa civil Para a gente Fazer um plano De emergência Para que assim O prefeito decrete Calamidade pública Para que assim Seja solucionado Esse problema Que está se alastando Desde o ano passado E que nenhuma providência Fora tomada São cinco famílias O caso Do seu José E de Dona Maria Que já foram Se deslocados Estão morando Na casa De parentes E as outras Por enquanto Ainda não está Ainda em risco Mas futuramente Com essa chuva Que estão dando Pode sim Ser um problema Depois J.R.I. Para o Jornal da Manhã A Universidade Federal Do Amazonas Divulgou Edital Com oferta De quarenta Vagas De professor Do magistério Superior Em diversas áreas Distribuídas Entre unidades Acadêmicas Da capital E do interior A remuneração Varia de três mil Centro e dezessete Reais e vinte e dois A nove mil Quinze e setenta E quarenta e um As inscrições Iniciam-se no dia Vinte e quatro De janeiro E segue até Vinte e dois De fevereiro Portanto Começam hoje As inscrições Seis horas Sete minutos Em Manaus Pelas informações De Manacapuru José Alberto Zeguidegui Muito bem Paulo Guerra A associação De pescadores De Manacapuru Em convênio Com a CONAB Que é a Companhia Nacional De Abastecimento E MDS Ministério do Desenvolvimento Social Lança o projeto De compra de pescado Dos pescadores Artesanais Na safra Dois mil e dezessete Duzentos e cinquenta e cinco Mil novecentos e oitenta e oito Reais e oitenta centavos Serão investidos Na compra De oitenta e oito Toneladas de pescado Até junho deste ano Dentro do projeto Está o processo Frigorífico Com lavagem Empresagem Embalagem Resfriamento E armazenamento Até chegar A fonte de consumo Que são as entidades Filantrópicas Cadastradas Do programa Mesa Brasil Do Governo Federal O presidente da associação Elivaldo Ares de Brito Fala do objetivo Do projeto Associação de pescadores A comercialização Oitenta e oitenta e oitenta e oitenta e oitenta e oito toneladas de pescado Para ajudar os pequenos pescadores Para garantir Um preço mínimo Na época da safra Porque nós temos Um momento na safra Que o pescador para Por não ter Um preço mínimo E a Conab Através desse programa Garante Um preço mínimo Que dá para sobreviver O pescador Até a gente chegar Ao defesa Esse é o objetivo Da associação Elivaldo falou ainda Que toda a operação Será acompanhada Pela Secretaria de Produção Rural do município E colônia de pescadores E nove de Manacabu Principais Parcírio da associação E agradeceu Ao prefeito Beto D'Angelo Por entender A importância Do pequeno pescador De produtores E principalmente O setor primário Em geral Espécies Contratadas São jaraki Branquinha Curimata Aracu Sardinha E pacu Para o Jornal da Manhã Zegue deg Seis horas Dez minutos Em Manaus A indenização Bilionária Devida pelo governo As concessionárias E transmissão De energia E que será paga Pelos consumidores E empresas Deve gerar Em dois mil eze sete Eduardo e o Vinte do Jornal da Manhã Um aumento de oito A nove por cento Em média Nas contas de luz Essa previsão É da Agência Nacional De Energia Elétrica E é compartilhada Pela Abrad A associação Que reúne as distribuidoras De energia No final do ano passado A Anel previa Que essa conta Geraria em alta Menor De cinco por cento Na média Mas aqui no Brasil Tudo é de maior Nada de menor Mais de mil e seiscentos Estudantes Da rede pública estadual Do Amazonas Foram aprovados Do processo seletivo Contínuo E ingressarão Neste ano De dois mil e dezessete Na Universidade Federal Do Amazonas A informação foi disponibilizada Pela comissão permanente De concursos A Conveste O FAM Organizadora do Sertame A Secretaria De Saro De Educação E Qualidade Do Ensino Seduque Conforme os dados Informados Mil seiscentos e setenta e oito Estudantes Da rede pública estadual Foram aprovados Do processo seletivo Dos quais mil e vinte e sete São de escolas estaduais Da capital E seiscentos e cinquenta e um De escolas estaduais Localizadas nos municípios Do interior A Secretaria Municipal de Saúde Iniciou nesta segunda-feira Levantamento do índice de infestação Pelo mosquito Aedes aegypti Transmissor dos vírus Da febre chikungunya E da dengue A ação consiste na visitação Dos agentes de saúde Aos domicílios da cidade Com a finalidade de identificar E coletar larvas Bem como eliminar os potenciais Criadores desse mosquito A atividade será executada Em conformidade com as normas Do Ministério da Saúde Com duração média de quinze dias úteis E previsão de conclusão dos trabalhos Para o próximo dia dez de fevereiro A estimativa é que sejam visitados No período aproximadamente Vinte e oito mil imóveis Em todos os bairros de Manaus O vice-prefeito de Manaus Marcos Rota afimou nesta segunda-feira Que a prefeitura deve reajustar O valor da tarifa do transporte coletivo Da capital O novo preço está em estudo O anúncio ocorreu seis dias após a greve Que paralisou cem por cento da frota Na capital Rota disse que questões como O dissídio coletivo e o reajuste da tarifa Serão debatidas ao longo desta semana Essa discussão do reajuste Já chegou em um ponto que é inevitável O sindicato dos rodoviários Parou porque as empresas Não pagaram o dissídio do ano passado Essa é a motivação da paralisação Estamos cobrando melhorias No sistema de transporte público E as empresas alegam que não tem como investir Por conta da tarifa que está defasada Vamos completar três anos sem aumento de tarifa Na cidade de Manaus Rota disse que o novo valor deve sair nesta semana O vice-prefeito disse que a contrapartida Dessa empresa será o melhoramento No serviço à população É uma velha história Uma das condições para o reajuste É que a meia passagem estudantil Continue congelada Em um e cinquenta Seis horas treze minutos A pedido do presidente do Tribunal de Contas Do Estado do Amazonas Conselheiro Arimo Outinho Júnior Homens do grupamento de manejo de artefatos De explosivos Marte da Polícia Militar Realizaram no manda esta segunda-feira Uma varredura nos prédios Que compõem o complexo da corte de contas Situado na Avenida Efigênio Salles O antigo V-8 E descartaram a hipótese de artefatos no local A atendida de imediato Pelo secretário de segurança pública Sérgio Fontes Essa solicitação foi feita Após uma denúncia Da existência de uma bomba Nas dependências do TCE A varredura realizada por dois homens Do grupo morte Foi acompanhada pela diretoria Da assistência militar do TCE E pergou os gabinetes Dos conselheiros, auditores E dos procuradores Do Ministério Público de Contas Além do plenário do TCEAM Onde são realizadas as sessões plenárias Uma comitiva da Secretaria Especial De Direitos Humanos Ligadas ao Ministério da Justiça e Cidadania Chega a Manaus hoje Para visitar o Complexo Penitenciário Anísio Jobinho Compage E a Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa Ouvir presos e familiares E reunir com representantes Da Secretaria Estadual de Justiça Direitos Humanos e Cidadania Da Defensoria Pública E de demais órgãos do sistema da justiça Será discutida a situação De direitos humanos Das pessoas em restrição e privação De liberdade no Amazonas A comitiva fica aqui até a quarta-feira Estarão na cidade nesta terça-feira Ouvidora Nacional dos Direitos Humanos Irina Base A diretora do Departamento de Promoção Dos Direitos Humanos Da Secretaria Nacional de Promoção E Defesa dos Direitos Humanos Akemi Camimura A perita do Mecanismo Nacional de Prevenção E Combate à Tortura Bárbara Suelen Coronese E o conselheiro do Conselho Nacional Dos Direitos Humanos Everaldo Bezerra Patriota A Secretária Especial dos Direitos Humanos Flávia Piovesan Completará a comitiva Já na quarta-feira A comitiva inicia a visita Para o contagem A partir das treze horas de hoje Segue a cadeia publicar Em mão duvidar a pessoa E depois conversa com Familiar de presos mortos Em presídio de Manaus O governador José Melo Nomeou ontem o delegado Frederico Mendes Para o cargo de delegado-geral Da Polícia Civil E o delegado Ivo Martins Para o cargo de delegado-geral Adjunto da Polícia Civil Os dois cargos eram ocupados Respectivamente pelos delegados Francisco Sobrinho E Isair Soares da Silva O governador José Melo Também está promovendo mudanças No comando da Secretaria De Estado da Fazenda O novo secretário da pasta Será o funcionário de carreira Do Fisco Estadual Jorge Eduardo Jatay Que ocupou o posto De secretário executivo da Receita Até junho de dois mil e dezesseis Jatay assume a Secretaria De Fazenda Substituindo o economista E auditor fiscal de carreira Afonso Lobo Que coordenava a Secretaria De Fazenda Desde dezembro de dois mil e doze Com a nomeação do novo titular Verá mudanças do comando Das Secretarias Executivas Da Cefaz Conforme adiantou o Jatay Na Secretaria Executiva Da Receita Ficará o ex-secretário De Trabalho Iisachito Ioda Como secretário executivo Do Tesouro Francisco Arnóbio E na Secretaria Executiva De Administração Dário José Paim O que aconteceu na noite Madrugada Alberto Peregrini Muito bem Paulo Guerra E ouvintes O Jornal da Manhã Enquanto o jacaré Está embrenhado Embrenhado na mata Na comunidade Portelinha Também do Iranduba Paulo Guerra Os moradores estão reclamando Todos os dias Casas são invadidas Por bandidos Os moradores inclusive Já sabem até o nome Já sabem até quem são Esses bandidos Que formaram uma quadrilha Para terrorizar a comunidade Portelinha Através da difusora Os moradores da Portelinha Pedem socorro à polícia Eles querem um policiamento Querem uma melhora No policiamento Lá na comunidade Portelinha Estão pedindo aí Apoio A polícia militar Na comunidade Portelinha Lá no Na área do Do município de Iranduba Vou conversar Com o subcomandante Da polícia militar Coronel Walter Cruz Vou levar Essa reivindicação Dos moradores Da comunidade Portelinha Para ver se dá um jeito Nesses bandidos De lá O negócio está frouxo Lá na comunidade Portelinha Nós vamos levar Essa reivindicação Ao alto comando Da polícia militar Falando em polícia militar Em uma grande ação Da polícia militar Foram presos Uns componentes De uma quadrilha Que estavam praticando Vários roubos Armados com revólver Calibre trinta e oito Na área do bairro Da Compensa Foram presos Brando Calheiros da Silva Dezoito anos Pablo Eros da Silva Mustafi de vinte e quatro Fábio Ferreira de Cristo Vinte e três Além do Da Poliana dos Reis Rodrigues De dezenove anos Caroline Ribeiro Pimentel De dezenove anos E dois adolescentes Um de quinze Outro de dezessete anos Que foram conduzidos Até o décimo Nono DIP Um Estavam aí Portando uma arma Calibre trinta e oito E cometendo Arrastões Assaltos na área Da zona Oeste da cidade Aí a polícia chegou E acabou com a graça Dos bandidos Mais uma ação Da Secretaria de Segurança Polícia Militar Polícia Civil na rua Leonardo Maia Assunção Foi preso Por policiais Da Força Tática Ele Lá no Lírio do Vale Ele estava fazendo Envolvimento Com o tráfico de drogas Ele disse a polícia Que receberia trezentos reais De um homem chamado Cauã Para guardar Vinte poções De droga De cocaína Tinha também Osses no meio E também a maconha Tipo Skank Aquela que não queima O dedo do noiado Foi uma ação aí Da Polícia Militar Da Secretaria de Segurança Que prenderam Esses homens Policiais Da Quarta SICOM Recuperaram Objetos Furtados De uma escola Na rua Criciúma No bairro de São José Ah na zona Leste da cidade A polícia Estava em patrulhamento Quando viu aí Dois indivíduos Em atitude suspeita Ele estava levando Objetos Roubados Da escola No momento em que Avistou a viatura O homem Correu Jogou tudo no chão E pegou o beco E os objetos Eram O notebook Da escola Lá da escola Manuel Francisco Garcia Marques Os policiais Foram até a escola E viram que estava Tudo arrombado Foi recuperado O notebook Foi também Aprendido uma balança Um monitor De computador Uma impressora Um micro Micro system E uma CPU Tudo foi levado Lá para o décimo Quarto Onde foram Levaram aí Fizeram os procedimentos Cabíveis Numa grande ação E dos policiais Da quarta SICOM Polícia militar Nas ruas A maior Sensação de segurança Agora É a nova filosofia Do comando Polícia Na rua Polícia Dentro do bairro E é o que vem acontecendo Durante as noites E madrugadas Para você ter uma ideia Paulo Guerra A noite de ontem A equipe da viatura 6183 Da décima terceira SICOM Ao comando do sargento PM Freitas Informou que estava fazendo Ronda Na rua Francisco No bairro Cidade de Deus E se deparou Com uma senhora Que estava aí Em trabalho De parto E a polícia militar Ajudou Levou a senhora E fez aí Inclusive ajudou No parto Os PMs Realizaram o parto Viu Paulo E depois Conduziram A maternidade Na Ziladão Onde foi entregue Ao cuidado Do médico Plantonista E a criança Está bem A mãe da criança Também está bem Quando a polícia Chegou Já não tinha mais Como Levar Para uma Para uma Maternidade Eles tinham ali Que fazer o procedimento Ali mesmo E assim Foi feito Os policiais Além de salvar A vida das pessoas Além de estarem Nas ruas Aí Patrulhando Trazendo Segurança Para toda a comunidade Amazolense E ontem Os policiais Da décima Terceira Cicó Ainda Realizaram o parto Parabéns A esses policiais Verdadeiros Parteiros Que deram Ajudaram aí Uma senhora A dar à luz Uma moto Foi recuperada Uma moto Titã Vermelha Foi como Foi Estava aí Tinha sido Roubada Foi localizada Na avenida Santa Helena No bairro Cidade de Deus Pelos policiais Também Da décima Terceira Cicó Dois homens Diego Maciel Gonçalves De vinte e cinco Anos E André André Balheiro Araújo De dezenove Anos Foram Detidos Na Travessa Maromba No bairro Da Chapada Eles estavam aí Roubando o celular E estavam com uma arma Caveira calibre Vinte e oito Cheia de bala Estavam aí praticando assalto E foram contidos Foram presos Pela polícia Muita ação também ontem Da polícia militar Na hora da manifestação Lá na área da avenida Grande Circular Se não é ação da polícia A bagunça A baderna Nessa manifestação Entre aspas Teria sido Ainda pior O fato que ocorreu ontem No final da tarde Começo da noite Onde muitas pessoas Ficaram prejudicadas Devido a esse motim A essa manifestação Que foi uma verdadeira Baderna Na avenida Grande Circular Agora As notícias da noite Madrugada Em relação Em relação a morte Em relação Ao Instituto Médico Legal Então vamos As ocorrências Antes mesmo De falar dessas mortes A gente pode afirmar Paulo Todas as mortes Tem a ver Da noite Madrugada Tem a ver Com tráfico De droga É noiado Devendo noiado É Traficante Roubando traficante E o resultado É bala É morte Conforme o Jornal da Manhã Já divulgou Em absoluta Primeira mão Com o Paulo Guerra Agora há pouco Que uma morte Ocorreu No ramal Lá no município De Nanduba Devido a uma dívida Por tráfico de drogas Um homem que não tinha Nada a ver Com a história Mas era parente Do homem que estava Devendo dois mil reais Passa aos ao tráfico de drogas Acabou morrendo A tiros Foi morto Assassinado No bairro do Alvorada Mais precisamente na rua onze No beco Amazonas Um rapaz de dezenove anos Foi assassinado Com um Dós Três Seis Dez Doze Quinze Dezessete Dezenove Balassos Espalhado Espalhado pelo corpo Após receber os tiros Ele não resistiu aos ferimentos E morreu Como é que escapa Como é que escapa Com dezenove Balassos Espalhados pelo corpo Mas Paulo Guerra E ouvintes do Jornal da Manhã Eram vinte e duas horas E trinta minutos Era noite de ontem Uma noite fria Uma noite tranquila De repente No bairro da Compensa Um negócio agitou Um mototaxista Foi Vinha com uma mulher na garupa De repente Essa moto Começou a ser perseguida Por homens Do carro preto Logo logo A moto Foi alcançada Pelo carro Foi o abordado O carro passou Na frente da moto E Dois homens Desceram no carro Eles atiraram Executaram O mototaxista Na hora Lá no bairro da Compensa A mulher que estava Na garupa Foi arrastada Pelos capelos E já foi sendo agredida E jogada Dentro do carro Daí Os homens Do carro preto Tomaram rumo Ignorado Fugiram sem ter A placa do carro Identificada Eles fugiram Sem ser identificado E o mototaxista Ficou jogado Na rua Com o corpo Criado de balas E por volta De uma hora e trinta Minutos da madrugada Uma mulher não Identificada Foi assassinada Com aproximadamente Quinze tiros E o corpo Foi jogado Lá no bairro De Santo Augustinho Ou seja O corpo foi Desovado Foi jogado No Santo Augustinho Essa mulher As investigações Ainda Estão em curso Mas ela pode Inclusive Ser a mulher Que estava na garupa Dessa moto Pode ser E pode não ser A polícia Está trabalhando Com essa hipótese Dessa mulher Ter sido Assassinada Pode ter sido A mesma Que estava na garupa Mas não Economizaram Bala Nessa mulher Foram quinze tiros Ela estava amordaçada E com mãos e pés Amarrados Tratava-se de uma mulher E da jovem Entre vinte e vinte e cinco anos Que foi barbaramente Assassinada Ela não foi identificada ainda Usava uma bermuda jeans E uma camisa amarela Ela tem a cor morena Cabelo comprido E cacheado Uma mulher que foi assassinada Com quinze tiros E o corpo jogado No bairro De Santo Agostinho O Instituto Médico Legal Realizou Nas últimas Vinte e quatro horas Cinquenta e quatro Exames De corpo de delito E essas foram As notícias Da noite e madrugada A reportagem Foi de Alberto Pellegrini Para o Jornal Da Manhã Os números Das loterias Aqui na Concurso quatro mil Duzentos e noventa e dois Acumulou A quadra saiu para Cinquenta e duas apostas Cada uma leva Sete mil Noventa e seis reais E quatro centavos O Terno teve quatro mil Quatrocentos e oitenta e um Apostas ganhadoras Com premiação de cento e vinte e treze reais E trinta e dois centavos Dezenas solteadas da quina Dezenove Quarenta e um Meia sete Setenta e quatro Setenta e nove Repetindo Dezenove Quarenta e um Meia sete Setenta e quatro E setenta e nove Loto Fácil Concurso mil quatrocentos e sessenta e cinco Duas apostas ganhadoras Cada uma leva Oitocentos e oitenta e um mil novecentos e quarenta e sete reais Os apostadores são de Brasília e o senador Canedo lá em Goiás Quatorze acertos, trezentos e trinta e seis apostas, mil seiscentos e quinze reais e vinte e nove centavos Dezenas sorteadas da Loto Fácil Zero dois Zero cinco Zero sete Zero oito Zero nove Dez Doze Quatorze Dezesseis Dezenove Vinte Vinte e um Vinte e dois Vinte e três E vinte e quatro Zero dois Zero cinco Zero sete Zero oito Zero nove Dez Doze Quatorze Dezesseis Dezenove Vinte Vinte e um Vinte e dois Vinte e três E vinte e quatro Seis horas e trinta e seis minutos Esportes Nesta quarta-feira Brasil e Colômbia realizam amistoso no estádio Newton Santos no Rio Como parte das ações da CBF que visam ajudar os familiares dos setenta e um mortos no acidente com o avião da Chapecoense em vinte e oito de novembro em Medellín quando o time iria realizar a primeira partida da final da Copa Sul-Americana diante do Atlético Nacional. A renda do jogo também será destinada para auxiliar a reconstrução do próprio clube catarinense que perdeu praticamente todo o seu elenco profissional, comissão técnica e dirigentes. O coordenador de seleção da CBF, Edu Gaspar, revelou que ele, assim como todos os integrantes da Comissão Técnica do Brasil, além de convidados e patrocinadores da confederação, abriram mão dos ingressos cedidos pela entidade para pagar os próprios tiquetes e assim aumentar a renda arrecadada para ajudar a Chapecoense. O paulista está oficialmente fora da final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na tarde dessa segunda-feira, o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo, Antônio Olim, confirmou a informação de que o jogador Brandon Matheus Lima dos Santos teria falsificado sua documentação para poder participar do torneio. Com isso, tendo como base o regulamento do torneio, a equipe de Jundiai foi excluída da competição pela Federação Paulista de Futebol e o Batatais herdou a vaga para a decisão diante do Corinthians nesta quarta-feira. A Argentina conquistou ontem à noite a sua primeira vitória no Campeonato Sul-Americano, sub-20 disputado no Equador. Após empatar com o Perú e o Uruguai nas duas primeiras rodadas, a equipe Alves Aranchi lavou a alma com uma goleada por cinco a um sobre a Bolívia, ainda era disputado na cidade de Ibarra. Mais cedo o Peru saiu na frente, mas permitiu o empate em um a um com a Venezuela. A Libertadores da América começou ontem. Deportivo Municipal, zero, Independente del Valle, um. Capietá, um, Deportivo Tátira, zero. O Universitário de Sucre, três, Montevideo, Andrés, dois. E começa hoje às vinte horas a Copa da Primeira Liga com jogo Fluminense e Cricioma. Também às vinte horas Sul-Americano, sub-20, Paraguai e Chile. Últimas notícias. A Bolsa fechou em alta de um vírgula nove por cento com sessenta e cinco mil setecentos e quarenta e oito vírgula sessenta e dois pontos. Esse foi o maior nível em quase cinco anos. A Bovespa não tinha uma pontuação de fechamento tão alta desde vinte e sete de março de dois mil e doze. Já no mercado de câmbio, o dólar caiu zero vírgula quarenta e três por cento e foi cotado a três vírgula dezesseis. O Banco Central vai divulgar daqui a pouco às dez horas da manhã o resultado das contas externas de dois mil e dezesseis. No aumento do ano até novembro, o déficit é de cinquenta e seis vírgula quatrocentos e seis bilhões de dólares. O MEC abriu na madrugada de hoje as inscrições do sistema de seleção unificada SISO. São trezentos e vinte e oito mil, trezentos e noventa e sete vagas de graduação em cento e trinta e uma universidades federais do país. Inscrições no hotel dia vinte e sete. A justiça determinou que a investigação sobre o acidente aéreo que matou o ministro do STF, Teori Zavascki, seja sigilosa. A queda do avião em que morreram outras quatro pessoas aconteceu em Paraty na última quinta-feira. O caso é investigado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. A Força Aérea Brasileira extraiu todo o conteúdo do gravador de voz da aeronave que caiu na semana passada no litoral do Rio com a morte de Zavascki. A partir de agora a gravação que registra os últimos trinta minutos do voo e está totalmente preservada passará por tratamento para retirada dos ruídos. Após essa etapa será analisada pelo espírito. A Justiça Federal derrubou a liminar que impedia o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democrata do Rio de Janeiro, de disputar a reeleição. Dessa forma o deputado fica novamente apto para disputar o cargo. Ontem ele esteve em Manaus, onde se encontrou com deputados federais, com o senador Omar Aziz e o governador José Melo. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, passou esta segunda-feira conversando com ministros e assessores da corte, além do procurador-general da república, Rodrigo Janot, para decidir até o final do recesso do judiciário sobre os próximos passos da operação Lava Jato. Uma das próximas tarefas da ministra é delegar novamente a checagem da deleção premiada dos setenta e sete executivos da Odebrecht aos juízes que auxiliavam o ministro Teori Zavascki, relatou os processos da Lava Jato e que morreu no acidente de avião. Os juízes auxiliares iriam tomar novos depoimentos até o final do mês para confirmarem se os executivos não haviam sido coagidos nos acordos de colaboração premiada com a Procuradoria Geral da República. Os depoimentos fazem parte do rito do acordo e são pré-requisito para a homologação das relações. Seis horas quarenta e seis minutos, Oscar dois mil e dezessete. A academia divulga às onze anos os concorrentes ao octagésima não na edição do Oscar. Em dois mil e dezessete a premiação ocorrerá em vinte e seis de fevereiro. O número de casos fatais após o bombardeamento por engano da quarta-feira no acampamento de refugiados na Nigéria está a chegar a cem com a morte de pessoas que não perderam a vida imediatamente. A revelação foi feita a jornalistas em Nova Iorque pelo coordenador humanitário das Nações Unidas para a região do Sahel. O incidente confirmado pelas autoridades nigerianas ocorreu no campo de Han no estado nordestino de Boulos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem para retirar o país da chamada parceria transpacífico. O republicano afirmou que a saída do acordo de livre comércio entre países da região é algo ótimo para os trabalhadores americanos. O tribunal da China condenou há quinze anos e meio de prisão Wang Tianpu, ex-presidente do gigante petroleiro estatal Sinopec, a maior refinaria do país por crimes de corrupção, de acordo com informações da agência opcional Xinhua. Wang foi preso e expulso do Partido Comunista da China em setembro de 2015, acusado de aceitar subornos e buscar benefícios para seus negócios de família se aproveitando de sua posição. Depois de se recusar a deixar o cargo ex-presidente de Gambia, Iaia de Amé, finalmente foi embora do país. Um dos ditadores mais excêntricos e cruéis do mundo também está sendo acusado de saquear os cofres públicos. Uma vez o ditador da Gambia prometeu governar por um bilhão de anos, mas a população decidiu em dezembro deixar para trás mais de duas décadas de tirania. O homem Kenji já afirmou sentir orgulho de ser ditador, seguia a cartilha, controlava a imprensa, perseguia a comunidade gay, desprezava os direitos humanos e entregou gambianos à pobreza. Depois de esbravijar que só lá o tiraria do poder, ele foi viver no exílio e teria levado onze milhões de dólares do Estado e carros luxuosos. Os socorristas retiraram na noite de ontem seis novos corpos sem vida dos escombros do hotel devastado seis dias antes por uma avalanche na Itália. Anunciaram nesta terça-feira os meios de comunicação italiano incitando as autoridades locais. Essas novas vítimas sobem para doze o número de pessoas mortas na catástrofe e caem para dezessete a quantidade de desaparecidos, entre os quais os socorristas seguem esperando encontrar sobreviventes além dos onze que já foram resgatados com vida. Pelo menos sete pessoas morreram ontem à noite e várias ficaram feridas por conta de um bombardeio em uma cidade controlada pelo grupo terrorista Estado Islâmico no nordeste da província setentrional de Alepo, na Síria, informou hoje o Observatório Sírio de Direitos Humanos. Ele conta dos militares que se acredita pertencer às polsas governamentais. Eles atacaram a região de uma escola onde se refugiavam deslocados na cidade de Kars Al-Brit, situada a quinze quilômetros da cidade de Al-Bab. A Suprema Corte Britânica decidiu hoje que a primeira-ministra Tereza May deve obter a aprovação do parlamento antes de começar o processo para oficializar a saída do Reino Unido da União Europeia que ficou conhecido como Brexit. O governo afirmou que a decisão não modera os planos e que divulgará em breve o cronograma para o parlamento. A maior autoridade jurídica britânica descartou o argumento de que Tereza May poderia simplesmente usar seus poderes executivos, conhecidos como prerrogativa real, para invocar o artigo cinquenta do Tratado de Lisboa a começar discussões sobre a separação, segundo a agência Reuters. May disse repetidamente que iria acionar o artigo cinquenta antes do fim de março. Quando a rota legal, ela precisa agora buscar a aprovação do parlamento antes, o que significa que seus planos podem ser alterados ou atrasados. As forças iraquianas começaram a preparar uma ofensiva para capturar o lado ocidental de Mossul, área que ainda é controlada pelo Estado Islâmico, afirmou o tenente-general Abdullah Mir Rashid Irala, comandante da operação. Estamos preparando uma operação nos próximos dois ou três dias para apanhar a operação de retomar a margem direita da cidade, que fica do lado ocidental do Rio Tigres, afirmou o militar uma TV local nesta terça-feira. A ofensiva para recuperar a segunda cidade a mais importante do Iraque, e principal reduto do Estado Islâmico no país começou em dezessete de outubro. A forma como milhões de brasileiros pagam suas contas começam a mudar a partir de março. Alvo de fraudes milionárias nos últimos anos, os boletos bancários vão ficar mais modernos. O benefício mais visível para o cliente será a possibilidade de pagamento em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Por trás da inovação está um projeto da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, que fará com que todos os boletos passem a ser registrados em uma única plataforma até o fim do ano. A nova forma de cobrança também mudará a forma como empresas e instituições financeiras organizam os seus pagamentos. O número de boletos emitidos no país chegou a três vírgula sete bilhões em dois mil e quinze. A movimentação chamou a atenção de quadrilhas que se especializaram em fraudar os documentos. Sem o registro, o banco só toma conhecimento da emissão do boleto quando o documento bate na compensação que facilita a ação dos criminosos. No ano passado, o volume de recursos desviados com o golpe chegou a trezentos e vinte milhões de reais, de acordo com dados preliminares da FEBRABAN. Seis horas e cinquenta e um minutos. Os principais jornais do país estampam em matérias de capa nesta terça-feira o Globo do Rio de Janeiro. A aeronáutica recupera todo o conteúdo do gravador de vozes do avião que caiu com teoriza vasto. A Folha de São Paulo. Por decreto, Donald Trump retira os Estados Unidos da parceria transpacífica. O Estado de São Paulo. Carmen começa consultas a ministros e PGR sobre relatoria da Lava Jato. Planalto Central, capital da República, Correio Brasileiro. Inscrições para mais de duzentas e trinta e oito mil vagas do SISU começam hoje. O valor econômico. Renan Neguim tem referência para indicação de novo ministro do STF. Estado de Minas. Sobe para trinta e dois o número de mortes por febre amarela e casos suspeitos já são quase quatrocentos. Recife, Jornal do Comércio. PSB oficializa apoio à reeleição de Maia para presente da Câmara. Fortaleza Diário do Nordeste. Prefeitura irá cortar cerca de três mil terceirizados e espera economizar cento e trinta milhões por ano. Porto Alegre, zero hora. Justiça determina sigilo em investigação da queda do avião que causou a morte de Teori. O Brasil econômico. Crise de um vírgula três milhões de brasileiros deixaram de pagar planos de saúde em dois mil e dezesseis. Edições impressas locais, agora. PM flagrada em vídeo, agredindo o homem. Jornal do Comércio. Retração em bolsa de dezoito por cento. A crítica. Três meses após a eleição, gestão Arthur anuncia aumento da passagem. Em tempo. Delegado-geral, Frederico Mendes assume a polícia civil. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição, reportagens José Alberto Zeguideg, J.R.I. e o noticiário policial com Alberto Peregrini. Operação de rádio Itamar Jardim, Aia Milton Cabral com supervisão técnica de Carlos Luiz. Apresentação Eduardo Silva. E Paulo Guerra. Missa convite. Familiares e amigos de Jamil Cefair convidam para a missa de primeiro ano de seu falecimento. O ato religioso será realizado às dezenove horas e trinta minutos desta terça-feira na igreja de Nossa Senhora de Nazaré, em Manacapuru. Difusora Está todo mundo ouvindo?